Vitor é dedicado nos estudos. Mesmo nas férias, ele não deixa de dar aquela conferida nos livros e cadernos. É que o adolescente de 13 anos tem um objetivo. Ele terminou o ensino fundamental e agora vai entrar no ensino médio. A mãe sabe muito bem a dedicação do filho. Estou muito ansiosa, com muita esperança, né? Que Deus vai ajudar a gente a conseguir a vaga. Para ele fazer um ensino médio de qualidade, né? Para conseguir ingressar na faculdade, né? Que é meu sonho. A expectativa é grande para o próximo ano letivo, mas o que Vitor quer mesmo é estudar num colégio militar. Um sonho desde criança. Por causa da educação e da disciplina que aquele colégio passa, é um colégio muito respeitado por toda a minha família e meus amigos. Vitor até se inscreveu para o sorteio, mas o nome dele não saiu. Mesmo assim, ele não perde as esperanças, porque sabe da qualidade do ensino do colégio militar. Bem diferente, porque o colégio é... o meu ele é meio... ele não é tão bom quanto o militar. O militar é mais um nível acima. Murilo fez parte da primeira turma do primeiro colégio militar do estado em 1999. Foram sete anos percorrendo os corredores e frequentando as salas de aula. Tempo de boas recordações. Aqui fiz grandes amigos, tenho amigos que hoje são professores da minha época de colégio e são amigos dos meus professores da época também de colégio. Então é sempre muito bom voltar. Hoje Murilo virou doutor Murilo. Se formou em direito e atua como advogado especialista em direito do trabalho. Esse ensino que recebi aqui do colégio militar, um colégio público, gratuito, de qualidade, me propiciaram isso. Ir direto para o ensino superior, depois fazer uma pós-graduação, hoje atuar como advogado, como professor de direito do trabalho. Tudo isso eu devo aos professores do colégio militar. O colégio militar de Goiás completou 20 anos. São duas décadas formando não só alunos, mas também cidadãos. A primeira unidade foi transferida para o Vasco dos Reis. Hoje são 59 no total, sendo 20 na região metropolitana e 39 no interior. O coronel Anésio é o responsável por toda essa estrutura. Uma responsabilidade que enche o coronel de orgulho. O projeto se expandiu, está atendendo a 45 municípios no estado de Goiás. E nós trabalhamos com vidas e com sonhos. Mas dentro do nosso projeto, a nossa perspectiva é justamente essa. É viabilizar o atendimento diferenciado dos nossos alunos. Ao todo, são 65 mil alunos estudando nos colégios militares de todo o estado. As vagas são sorteadas e a concorrência é grande. Foram cinco candidatos por vaga só esse ano. Mas tem uma boa notícia para quem ainda não conseguiu. Já foi aprovada uma lei que permite a instalação de 33 novas unidades. João Felipe tentou durante cinco anos entrar aqui. Esse ano conseguiu. No início até que sentiu diferença da outra escola. Mas agora já está adaptado. Os professores sentiam muita diferença de ensino. Os professores te tratam com muito respeito. E você consegue prestar atenção nas aulas. Satisfação para quem está nas carteiras e sensação de dever cumprido para quem está lá na frente da sala de aula. Alain é professor de história e não esconde o orgulho que é trabalhar aqui. Traz um sentimento de satisfação. Poder verificar que você está contribuindo para mudar a vida de alguém. Que esse é o principal papel do professor. Se ele tem as condições de fazer esse trabalho e ver na prática isso acontecendo, isso se torna um estímulo a cada dia. Goiás é um dos estados que lideram um movimento crescente de militarização do ensino. Os alunos aqui têm que seguir regras. Cabelos bem cortados, uniformes em ordem e principalmente respeito aos colegas e professores. Exigências que não fazem mal a ninguém. Muito pelo contrário. Em 2015, a média geral das escolas no país no Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira foi de 5,5. Enquanto as instituições militares alcançaram notas acima de 6 e 7. Nós, através do nosso projeto, conseguimos estabelecer uma nova forma de interação entre o poder público, representado pela Polícia Militar e pela Secretaria de Educação, com a comunidade escolar, representada pelos pais, familiares, amigos e, em especial, pelos nossos alunos.